Achei, cidades são aldeias, portas, desafios, inocentes, competição e vão E ninguém vence, pense, me quero, vai mal Dito pessoas viram cruzas, cabeças viram trem pra mim Escova, pão, chão, coideira, viva, cria, pão Restou, maneiro, nem busco a chão, era, meu lindo, hoje é polio e som Assunto, quente, queimo, pé no chão Carmos e profusão, profusão Água e escassez, vem na nossa vez Assim não restam nem as baratas E juntos fazem leis E o que resta por seis Escolha qual veneno te mata Você é um tipo para saber Suntos da funda, dispostos, achar Amigo, nem que seja, tem Para saber Suntos da funda, dispostos, achar Amigo, nem que seja, tem Passarinho Suntos da funda, dispostos, achar Amigo, nem que seja, tem Amigo, nem que seja, tem Passarinho Suntos da funda, dispostos, achar Amigo, nem que seja, tem Amigo, nem que seja, tem Amigo, nem que seja, tem